onde eles desconversam as coisas. Eu nunca escondi o que eu faço. Eu sou casado, bem casado, sou casado na lei do homem, na lei de Deus, não vou desmanchar meu casamento em lei de homem para aproveitar de brechas políticas, vou continuar casado eternamente, só se a minha mulher me largar, tanto no civil como no religioso, que é o tipo de prática e exemplo que eu não dou dentro da minha casa, mas eu não quero que ninguém vá na casa de ninguém. Então, com o vereador aqui, que assistam ao vídeo depois e tenha humildade de, do mesmo jeito que ele falou, e pedir desculpas depois, porque eu não falei da família de ninguém aqui. Eu falei que ele deu dor de barriga e foi no banheiro. Pode pegar mil. Meu prazer, meu filho. Você tem que olhar, meu irmão, você tem que olhar para o lado, você tem que olhar para o lado, você tem que entender. Olha aqui, olha. O cara é louco. O problema é o senhor, eu falei que você foi cagar. O senhor falou, rapaz, respeita-se. Respeita-se. Se deu respeito. Seja homem, rapaz. Mais? Pode que eu peguei na sua parte. Seja homem, rapaz. É igual, hein? Meus parabéns, vereador. Você está de parabéns. Bom exemplo. Bom exemplo de pai. Lá, Grefson, só o dele. Suspendei a reunião por 10 minutos. Graças e falo bem. Minha esposa é uma maravilha. Pode ter certeza. Eu não fiz nada contra ela. Tem que te enterrar. Não, eu não te viro, não. Não, não te viro.